Nós acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados aqui a São Paulo. Gente, é o fim do mundo isso. Isso é o fim do mundo. Para quem é pai, quem é mãe, não ter oxigênio para beber, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Me choca isso, como brasileiro. Desculpe.